Música 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 Você está com muito kit ai? Eu só achei um Estou com 5 Nossa senhora Eu também Posso te dividir Eu não estou preocupado Estou olhando para ver se tem negros aqui Aqui não tem mais Eu não tinha mais não Eu não tinha encontrado Aqui não tem não As casinhas já passaram em 80% Tudo fechadinho Olha o airdrop que caiu aqui, vocês viu? Cadê? Aqui ó, atrás de você Aqui ó Do meu lado, aqui? Olha aqui Olha os caras, olha os caras, olha os caras Os caras na nossa frente Sirlan No morro, na nossa frente Mirando no airdrop Estou vendo já É, aqui é a porcaria do DBS É, se alguém quiser pegar Eu não vou pegar isso não Tomou? Tomou? É a cara ai, bobona É, tem os amigos deles Os amigos deles vão estar lutando em nós aqui já O louco Onde o cara está? Não, mentira Aqui na direita aqui Na pedra aqui ó Posso ir Olha eu vou pra casinha Porque na casinha é safe Onde eu estou 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 é safe Não me abandona O cara está aí, Scars Salve Scars Meu amigo Oi, não estou aí não Está dentro da casa? Cadê você? Não, eu estou fora, dá a volta Atrás, atrás, atrás Na rua, atrás Me salva quando eu vou correr pra casa Pegaram Boa 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 galera Nossa Boa Isso ai Ai, obrigado Cuidado tem negra tirando aqui Pegaram os casos Meu colete já era Eu também Posso pegar esses kits aqui? Posso pegar esses kits aqui? Vou pegar Vou pegar Vou pegar Eu estou atrás de colete Eu também estou fudido aqui velho Acho que lá no drop tem um colete 2 se não me engano Opa 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 Colete 2 Alguém Opa Vai ficar Vamos 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 Vai andando ai ver se alguém tem um colete no caminho Tá, tem um coletinho 1 aqui Nossa, pode ser Cadê, cadê? Vem, vem, vem aqui onde eu tô Vocês estão precisando de birico? Achou 2 Não, achei 1, tá bom Você vai precisando de birico Bora, bora, bora Bora galera, o gás Tão vindo pela esquerda Um vindo que não acompanha um gás Fica atrás dessa casinha aí que é Que é É tá dentro Ô Vertenego aí, você tá sozinho Tô ligado Bota, bota, bota Aqui ó, onde ele tá Ali ó, os caras ali ó Já marquei ali ó Os caras tá do outro lado da pedra Já marquei ali ó, a pedra tá ali ó Ó, teve granada de... Foi vocês que fizeram essa granada aí? Ai merda Vem, 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 vem Traz Tem um cara ali ó Toma O que aí, palhaço? Onde tem? Ali ó Ah, vou ter que dar um... Vou ter que jogar um... Tá longe, tá longe Vocês não fala mais ou menos o lugar pra me tentar ajudar vocês? Marquei de azul Ali ó, 230 Vem pra esquerda, over Bora, bora, vem Pega a pedra, descansa Nossa Não consigo, não consigo, não consigo Vem, vem, vem Deu over Caído Tá lá atrás Tá lá atrás Tem um cara aqui marcando ele já Já era pra mim Relaxa aí Tem dois ali, esse cara Um ali ó Fica aí, fica aí Vou ficar aqui Marca aí Fica nessa posição Tem um vindo do gás lá no over Tá vendo ele? Já era, já era Só aqui na frente agora Esse cara Dois contra dois Vai pra cima que é x1 hein Não é não? Ah não Tô doido Não, não, não Não, não Tem um smoke aí Vem Bora É vocês e esse cara Ele tá x1 O outro tá doido O outro tá não Não tá não É fake Olha que bosta Sem ele Sem ele Cadê ele? Não, não, não O outro tá lá O outro tá lá Pó vindo Sai, sai, sai Vaza Vai lá pra dentro Corre Vai lá pra dentro Olha lá Ele na pedra Ah, ele tá na vantagem Demais Nossa, ele não me derruba Véi Uhul Loco eu Uhul Cheitou Cheitou Cheitado Otário Que Que é isso Aqui é Cirlan Rapaz Estou falando Confia no pai Rapaz Que o inimigo cai Que foi their Attorney Que é isso Que é o悟 Que é isso Que é isso